Se quiser exclusividade, é só na LF Punk DJ Aladim, o gênio dos beat Eu não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem salida é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga blu, levo pro ar Eu não vou namorar, eu não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem salida é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar Tá assim, elas querem me dar Só depois do show vou te comer Se quer viajar, leva essa bebê pra jureirê Se quer me mudar, banco se lili no seu tê tê Sou jogador claro, difícil não te satisfazer Além de MC, nós tem nossa segunda vida Vivo correndo o perigo, tô com as melhores bandidos Eu, eu não sou do crime mas sou envolvido Nós fico rico em todos os estilos Sei que o dinheiro no sol não é bonitinho A loira jogada num barco furtivo Tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem salida é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar Não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem salida é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar Faz assim, elas querem me dar Só depois do chão vou te comer Se quer viajar, leva essa bebê pra jureirê Se quer me mudar, banco se lili no seu tê tê Sou jogador claro, difícil não te satisfazer Além de MC, nós tem nossa segunda vida Vivo correndo o perigo, tô com as melhores bandidos Eu, eu não sou do crime mas sou envolvido Mas ficou rico em todos estilos Sei que o dinheiro no sol não é bonitinho A loira jogada num barco furtivo Tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem salida é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar não A loira jogada num barco turim Eu, 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 eu Eu, 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 eu... Eu queria... Eu, 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 eu Obrigado.